bikebook.com.br, muraldebulgarim.com, na feira livre da cidade de Aguacuara. Hoje, 22 de maio, a Câmara Municipal de Aguacuara se reúne para homenagear filhos e amigos ilustres da cidade. Entre essas pessoas está o grande jornalista Sebastião Nery, que é filho aqui da cidade. Estamos dando uma volta aqui na feira para providenciar uma jaca para o Sebastião, que está hospedado no hotel Irmão Vaz. Estão perguntando a ele o que era que ele queria da feira. A primeira coisa que ele quis, traga uma jaca de lá. De sorte que um monte de gente que estava lá no hotel vai levar a jaca para o Sebastião Nery. Com certeza não vai ser uma só. Então essa é a feira livre de Jaguacuara. Tudo bem? Uma feira muito rica, muito interessante, muita coisa boa. E aqui, com certeza, está um espaço muito comentado pelo Sebastião Nery no seu livro A Nuvem, que também está sendo lançado aqui hoje em Jaguacuara, às 16 horas.